Sandra! Oi! Oi! Vamos pular? Vai! Vamos! Fala aquela palavra, como é que é a palavra mesmo? Tetua! Tetua! E aí, tranquila? Tá um pouco muito estressada. Estressada? Mas lá em cima lá a gente vai relaxar. Tá bom. Beleza? Beleza. Vamos treinar o salto aqui? Deita a perna pra lá e barriga pra baixo. Eu já sei, eu nasci. Vai estar na porta do avião lá, segurando aqui, ó. Cabeça levantada. Ei! A hora que a gente salta... Aqui tem uma porta do avião! Hierba del diabo. Lapa. Manaus. Santiago. Bogotá. Havana. Tito. Tegucigalpa. Eu tenho que jogar na rua. Algo. Havana. Olha aqui, ó. Eu sou juízo. Eu sou juízo. Não sei... parece... não parece muito inocente, não. Mas tá bom. Vai que é um dele. Vai, tira o paraíso. Eu paro o Ipa. Eu sou Ipa. Você ganhou, você vai primeiro. Eu sou Ipa. Você ganhou agora. Vou parar de começar. Vamos lá. 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 Estamos na metade. A gente vai até aqui. Isso aí. E eu vou pular a primeira. Vamos lá. Isso aí está. É isso aí. É isso aí. A gente vai mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Santiago, Bogotá, Havana, Quito, Tegucigalca, Tijuana, Lima, Santuano, Yachty. E aí, André, descanso! Vem cá, vem cá, olha a Sousana lá, parabéns, show de bola, mandou bem, valeu os patroquinhos. O Antônio foi lá, voou e curtiu. Tivemos uma jogada de salvagem aqui no mato, não é? No mato. É isso aí, agora aqui, ó. Vamos lá com a musiquinha. Aqui tem o grande de loco, da nossa bota de morcinha. Valeu. Eu furo até a minha pôr.